olá Gisele, estamos fazendo um pirão, Dilma bateu um pirão aqui, ó um pirão, olha que delícia olha Greice, Dilma e Bibiu veio aqui hoje olha Greice, Dilma e Bibiu veio aqui hoje, está batendo um pirão aqui sai daqueles pirão do norte pensa numa delícia, olha pirão pirão, cadê a marca? aqui é a panela de carne, olha aqui, olha, vai ficar para o seu pai comer amanhã, que a gente vai comer tudo hoje pensa num pirão, hein pirãozinho da hora chuchu ele é um pirão e aí e aí